Olá, eu sou o Dave Robertson, bem-vindo ao nosso programa. Estamos fazendo um ensino sobre o andar no Espírito, o andar no poder. Por toda a minha vida eu quis saber como andar no poder de Deus, como andar no Espírito. E ninguém podia me dizer, você andando nesse poder, ele não faz excepção de pessoas. E um dia, eu descobri a resposta, e mudou a minha vida completamente. Eu descobri que eu poderia ter tudo o que eu quisesse de Deus, e eu posso ensinar você a ter tudo o que você quiser de Deus. Apenas ouça esses ensinamentos, sobre o andar no Espírito, o andar no poder. Eu nem sei quando eu faço isso. E logo quando eu percebo, eu estou ouvindo a interpretação. Eu nem sei quando eu estou fazendo. E de repente, eu me ouço falando. Porque na medida em que você cresce, na edificação, Você não só vai entender os mistérios da minha palavra, Mas você vai começar a entender os moveres do meu Espírito. Porque eu dou dons a um, A outro, Eu dou os melhores dons, Para você e o seu chamado. Portanto, saiba disso. Quando você se edifica, Você se edifica no entendimento, Dessas coisas. Uma simples exortação, Com relação ao profeta, Com relação ao simples dons da palavra de profecia, Na maior parte do tempo nós pensamos, Que o dom da profecia funciona desse jeito. Que alguém levanta, E fala, Assim diz o Senhor, Você não vai fazer isso, vai fazer isso. Não funciona exatamente assim. Quando ele disse, Deixem os profetas falarem um de cada vez, Eles davam revelações que Deus dava a eles. Era uma dieta para as pessoas da igreja primitiva. Mas eu não entendia como o dom simples da profecia funcionava. Eu estava acostumado a orar em línguas e interpretar. Mas eu anotei uma vez, Que eu estava ensinando, Debaixo de uma unção de ensino. E é isso que é uma unção de ensino. É quando o Espírito Santo, Pega uma mensagem que está armazenada em você, Leva na frente do seu Espírito, E pega a sua mente, E usa a unção dele, Para puxar toda aquela revelação que você tem em você, E transportar no interior das pessoas, De tal maneira que elas entendem. Esse é um dom de ensino. A profecia é semelhante. Eu não sabia que eu estava fazendo isso no começo. Eu estava ensinando debaixo do dom de ensino. De repente, tinha uma mudança. Mas eu não ouvia, diz o Senhor. Nada assim. Mas houve uma mudança. De repente, Eu achei que eu estava ensinando tão bem. Eu queria sair do meu corpo, E fazer anotações. Fala de novo. Nossa, isso é bom. E aqui está o dom da profecia. Ele vem e traz a mente de Cristo, Com as vidas das pessoas na igreja. E Ele dá a revelação, Que é para aquelas pessoas, Da mente de Cristo. Para aquele momento. E foi uma mudança. De repente, Eu estava falando coisas, E eu disse, Meu Deus, Eu nunca ouvi nada assim. E aí eu descobri, Quando Deus me falou, Que eu estava profetizando. Ele quer pegar você, E te ensinar a operação de todos eles. Eu posso ensinar em todos eles. Porque eu fui ensinado. Eu entendo. Então, Quando Ele vem sobre mim, Com essas línguas, A próxima coisa que eu noto, É que eu estou ouvindo a interpretação. O dia que Ele me ensinou, A força da interpretação, Foi na nossa igreja, Em Tulsa. Nós tiramos o dia para orar, Em línguas, No sábado. As famílias vieram e acamparam nas paredes, Com os filhos. Nós demos almoço para eles. Eles oraram toda a tarde. E as lembranças das crianças, Era acampar com o pai e a mãe. Orando em línguas. Aleluia. Lá estava eu, andando, E olhando para cada grupo. Porque quando eu oro numa língua estranha, O meu espírito ora. O meu entendimento é infrutífero. Porque eu estou comunicando com Deus. Um dia, Eu vou entender os mistérios que estou orando diante de Deus. Mas talvez não naquele dia. Mas quando você ora numa língua desconhecida, Você nem está falando com os homens. A língua para a interpretação fala com os homens. Mas quando você está orando, Isso é entre você e Deus. Você entrou no Santo dos Santos. E o seu espírito Está em uma comunicação direta. Com Deus. Com o próprio Deus. Então é isso que eu estava fazendo. Eu não estava esperando que nada acontecesse. Eu não senti nada em particular. Eu estava andando e me aproximei de um grupo. De repente, Ele interpretou palavra por palavra o que eles estavam orando. Mas não era a língua para ser interpretada. Era a língua pessoal deles. De edificação. E Ele nunca fez isso de novo. Às vezes, quando eu estou orando por alguém, Ou eles estão orando. Eu entendo o que Ele precisa para aquela pessoa. Mas a língua de edificação, Eu não sabia o que tinha nela. Quando Ele estava orando por nós de verdade. Mas interpretou palavra por palavra. Tem duas maneiras que a interpretação funciona. Uma. Quando você chega no fim das línguas, De repente, por revelação, Você entende o que Ele disse. E aí você escolhe as suas palavras para colocar aquilo para fora. A outra maneira, Ele dá sentença, frase e frase de frase. E aí você fala na interpretação. Mas a sua língua pessoal de oração, Não é para os outros ouvirem. É entre você e Deus. Porque às vezes Ele lida com coisas, Que ninguém mais sabe o que você está fazendo. Você não gostaria que outros entendessem. Então é entre você e Deus. Que dom. Que dom. Então eu estava andando, De repente, Eu entendi palavra por palavra. Eu fiquei muito chocado. Eu fiquei lá parado e ouvi. E Ele me deixou entrar na língua pessoal de cada um. Naquele dia, Deus fez uma armação para mim. Ele fez com que todos os grupos orassem pelo mesmo edificação. Eu não ouvi nenhum segredo. O meu ouvido ficou que nem de elefante. Então quando eu me recuperei e fui para o próximo grupo, Eu comecei a orar em línguas de novo. Entre os grupos. E de repente, As línguas começaram a sair de mim. Eu entendi o que eu estava falando. Foi a mesma coisa. Quando eu cheguei perto do próximo grupo, Eles estavam dizendo a mesma coisa. E a mesma coisa. A mesma coisa. Então eu sabia que Ele tinha feito uma armação comigo aquele dia. Ele queria que eu soubesse como funcionava. Sabe para o que eles estavam orando? O Espírito Santo estava orando Por um relacionamento com eles. Que naquele momento eles tinham com outras coisas. E a intenção dele Era edificá-los acima daquilo. Para que Ele pudesse Ter aquele relacionamento com eles. E todos estavam orando em edificação. Para esse propósito. Pense. Existe esse desfiladeiro no seu caminho. E você não consegue passar. Você está orando em línguas. E de repente, Todos esses trabalhadores aparecem E tiram a fria do seu caminho. Tinha um bloqueio no seu caminho. E eles tiram. É isso que Ele está fazendo. Ele está tirando as pedras do caminho. Para que o seu caminho Possa ir adiante. E adiante. E adiante. Em Deus. Aleluia! Glória! Olá, eu sou o Dave Robertson. Foi meu prazer servir você da mesa do Senhor. Fique sintonizado para o próximo horário. Quando nós dermos mais um passo no poder de Deus. Para mais informações sobre CDs e fitas. Ana Maria Dias. Ana Maria Dias. De Alphaville. Me dará o endereço. Deus te abençoe. Deus te abençoe. O endereço para contato e maiores informações é Então, neste ensino de hoje, o pastor Dave está falando O que acontece quando nós crescemos na edificação. E quando crescemos em Deus, nós vamos ser usados com o dom da profecia, o ensino e a interpretação. É por isso que nós precisamos orar muito em línguas. Para que o Espírito Santo tire todo o nosso impedimento e nos leve cada vez mais adiante em Deus. Então, como chegar lá? Pegue um livro pequeno da Bíblia e leia-o muitas vezes. E depois ore em línguas. A palavra de Deus estará sendo armazenada dentro de você. Para que futuramente o Espírito Santo possa usá-lo com estes dons. Mesmo assim, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem nesta noite Mesmo assim, leve a sua noiva A tua igreja diz Maranata, Jesus Minha alma, ansei estar contigo, ó meu Senhor Mesmo assim, vem, vem, vem Senhor Jesus Mesmo assim, vem Senhor Jesus Aleluia Te adoramos nesta noite, querido Jesus Mesmo assim, vem Senhor Jesus Mesmo assim, leve a sua noiva Minha alma, ansei estar contigo, ó meu Senhor Mesmo assim, vem, vem Senhor Jesus Mesmo assim, vem Senhor Jesus Te adoramos nesta noite, vem Senhor Jesus Te adoramos nesta noite, vem Senhor Jesus Mesmo assim, leve a sua noiva Mesmo assim, leve a sua noiva Minha alma, ansei estar contigo, ó meu Senhor Mesmo assim, vem Senhor Jesus 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 Mesmo assim Vem, Senhor Jesus Oh, Pai, Tu és Tu és Amado Aleluia Tu és Amado A minha alma Tu és exaltado Sobretudo Eu me Prosto Diante do Teu trono Pra Te adorar Tu és Tu és, Senhor Tu és Tu és O amado Da minha alma Erga Tua voz e cante Uma vez mais Tu és O amado O amado O amado da minha alma Tu és O amado Da minha alma Tu és Exaltado Sobretudo E eu me prostro Diante do Teu trono Eu me prostro Diante do Teu trono Pra Te adorar Tu és Tu és Eu sei Tu és Tu és Tu és Tu és Eu sei, Senhor Tu és 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 O amado Da minha alma Aleluia Te adoramos Te adoramos Aleluia Vamos então aproveitar esses momentos finais do nosso programa para orarmos Eleve a sua fé desta maneira Ó Pai Glorioso, eu peço que o Senhor toque agora os ouvintes que estão desanimados e achando que suas situações não tem jeito, não tem saída Jesus Eu clamo Teu sangue poderoso agora Para estar como proteção e cobertura sobre esses amigos, ouvintes Para que eles agora mesmo recebam a paz que eles estão precisando Jesus, você é a saída e a solução para todos os problemas Pai, põe a sua mão para intervir nessa situação tão delicada Que essa pessoa está vivendo e passando Em nome do Senhor Jesus Eu repreendo agora as maquinações do diabo contra a sua vida Eu ordeno agora que todo o mal se afaste da sua vida E que esta notícia que veio para a sua vida Decretando a você toda a derrota Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Eu sei Pai que há uma solução E que a sua mão poderosa sobre estas vidas agora Senhor vem para abençoá-las Porque você tem algo para eles agora Para transformar essa situação Por isso em nome de Jesus Eu ordeno que todo o mal saia agora da sua vida Você que está desanimado Que você receba agora a coragem e a força do Senhor No seu ânimo Você que está com este ânimo abatido Que você receba agora toda a renovação deste ânimo Em nome do Senhor Jesus Porque você disse Senhor que você restaura o ânimo abatido Que você levanta o que está caído Por isso agora mesmo Senhor A tua força entre sobre Entre neste coração Entre nesta vida Que o Senhor toque esta pessoa agora Para que eles todos estejam recebendo o que estão precisando No precioso nome de Jesus Nós te louvamos Pai Porque nós vamos receber testemunhos Nós sabemos Senhor que algo você está fazendo Para tirar cada uma destas pessoas Desta situação delicada Jesus você está agora agindo Por isso nós te louvamos e agradecemos Muito obrigado Senhor Muito obrigado pelo que o Senhor acabou de fazer Por este ouvinte No precioso nome de Jesus Amém Aleluia Vem Senhor Jesus Aleluia Jesus O povo te adora nesta hora Mesmo assim Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Mesmo assim Vem Senhor Jesus Te suplicamos Vem sobre cada um Quanto ao oito, minha alma, minha alma Anseio estar contigo, ó meu Senhor Mesmo assim, mesmo assim Vem Senhor, vem Senhor Hoje é por Jesus Oh Pai, Tu és, 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 Tu és exaltado, tu és exaltado sobre tudo Eu me trouxe diante do Teu trono pra Te adorar Tu és o Senhor, Tu és o armado da minha alma